O programa Forma está na Erajá Decor. Hoje acontece a terceira mostra de decoração de móveis e decoração aqui da Erajá Decor. Um pouquinho diferente essa noite, Carlos. Um pouquinho diferente. Hoje nós estamos com 13 arquitetos formando. O pessoal deixou a loja maravilhosa. Alguns ambientes lindos. Eu estou convidando o pessoal, os nossos clientes. Até o dia 20 de novembro nós estamos com esses ambientes. Olha, vale a pena conhecer. Ficou muito legal. O pessoal usou toda a criatividade, todo o talento que está por vir aí. O pessoal que está formando, o pessoal que está todo vapor. Com certeza, são novos profissionais, novos talentos. 13 profissionais que fizeram vários ambientes que a gente assiste a partir de agora aqui no Programa Forma. Nós somos estudantes de arquitetura do Centro Universitário Moura Lacerda. Nós fizemos esse ambiente todo, que são salas de jantar, sala de estar e sala de TV. O detalhe que eu queria destacar são o trabalho dos adesivos, que é o diferencial hoje. Que eu acho que é uma tendência que o pessoal está começando a usar, que está fazendo muito sucesso. Música Boa noite, eu sou o Monteiro do Irajá Decor. Eu fiz a recepção, uma homenagem para as formandas que estão fazendo os ambientes aqui da terceira mostra Irajá Decor. Esse ambiente é o lúdico com o moderno e queremos agradecer alguns fornecedores, como a Nativa Flores, Mínimos Detalhes, Joia de Vivre e a CB Casas. Eu sou o arquiteto responsável pelo Office Executivo. É um espaço onde o executivo pode se sentir à vontade, trabalhar com conforto e receber os seus clientes com o máximo de conforto possível. Música E eu fiz, junto com o Edson Salerno, esse ambiente que é o living. Então nós quisemos integrar a recepção, o hall de entrada e o living. E ali a gente termina o ambiente com o Monet, que é o sol nascente. Música O Grande Loft, na realidade, tem a intenção de integrar todos os ambientes no mesmo espaço. A gente trabalhou de forma sintética as fibras naturais, pensando na sustentabilidade do ambiente. Música Este é um ambiente que eu criei, um ambiente de área externa, bem primavera. Os móveis utilizados aqui foram os móveis da DECD. É uma linha bem moderna, com bastante opção de cores e fibra sintética. Música Estamos aqui, eu, Monteiro e a Yara. Nós fizemos esses dois ambientes, o living, e também fizemos essa sala de jantar com todos os móveis do Irajá Decor. E nós também fizemos o piso superior inteiro, que tem vários ambientes para vocês verem como está bonito o nosso ambiente. Música Aqui é um quarto inspirado na mulher. Uma mulher executiva, uma mulher independente, uma mulher forte. Por isso usamos as cores preto, cinza, com um pouco da interferência do vermelho, não esquecendo da feminilidade dela. Música A gente queria apresentar o loft da arquiteta. A gente fez uma composição mais rústica, com móveis aconchegantes, fibra natural e madeira. Fizemos um espaço de leitura aqui. Música Pedro, o pessoal de casa acompanhou agora, os 13 profissionais e uma artista plástica mostrando todos os ambientes que foram feitos aqui na terceira mostra da Irajá Decor. E esse ano um pouquinho diferente, como a gente falou, com esses novos talentos. E a Irajá Decor dá oportunidade para o pessoal que sai para o mercado de trabalho a partir de agora. É verdade. O trabalho realizado desta vez agora, ele foi uma soma, uma soma de esforços que pôde reunir vários talentos de fato. Eu acho que é uma coisa muito legal, porque vai criando no interior deles isso que deixa de ser uma expectativa, mas sempre uma possibilidade. Eu acho que isso que é fundamental. E agora a Irajá Decor com novas marcas, eu estou sabendo, que vocês estão representando? É verdade. Nós acabamos de fechar uma parceria muito interessante com a DECD, que é do Grupo Sacaro, que elegeu a Irajá Decor em Ribeirão e região, para que possa trazer um pouco mais de design em seus móveis. Temos, além deles, vários outros parceiros e eles vão de encontro a todas essas tendências. É muito legal isso. Nós estamos passando por um momento na loja que nós estamos escolhendo produtos e tendo apoio do cliente, do profissional, do arquiteto, do decorador. Porque as peças, eu acredito que elas estão vindo da forma que tem que vir para atender a todos os gostos, vamos dizer assim. Pedro, mais uma vez, parabéns. A terceira mostra, Irajá Decor de Móveis e Decoração, até o dia 20 de novembro, aqui na Irajá Decor, na Paola Escatena. Exatamente. Na Paola Escatena 200. Muito obrigado de coração. Marabéns. Obrigado. Marabéns.